Pessoal, vamos falar sobre o debate do Kim Kataguiri com o Caio Coppola. Bem interessante, teve alguns temas interessantes. Essa notícia foi sugerida pelo Mula Livre e pelo Príncipe dos Saiyajins. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, teve um debate bastante interessante dois dias atrás entre o Kim Kataguiri, lá do pessoal do PSDB Mirim, e o Caio Coppola, que é um comentarista da televisão, do YouTube principalmente. O Caio Coppola é mais alinhado com o governo Bolsonaro, o Kim Kataguiri adotou a política, adotou a visão lá do PSDB de realmente de confronto com o governo. Então, ambos estavam nesse debate, justamente nessa ideia de dizer, olha, somos ambos de direita, liberais na economia, conservadores no costume, eu não sei como é que é isso aí, se chega nesse ponto, mas enfim, são de direita, são contra a alternativa do Lula, são contra o PT, e no entanto, não concordam com relação a Bolsonaro. Olha só, os dois falaram muito bem, os dois têm uma retórica muito boa, o Kim Kataguiri melhorou nesse aspecto até, eu acho, ele tem crescido em termos de oratória e coisa e tal, o problema dele é justamente as ideias, não adianta você ter uma boa oratória, é ótimo, mas quando as ideias são ruins, você só está atrapalhando. E no final das contas, o que entrega a incapacidade dele de lidar com a coisa, é justamente a visão dele de que... Aqui eles colocam aqui na descrição, eles falam que Kim Kataguiri chegou a apoiar Bolsonaro em 2018, mas hoje faz oposição ao governo do capitão, e não é bem essa história não. Eu participei dos protestos do MBL na época, eu tive várias vezes, e o que eu percebi lá é que era o contrário, o pessoal nunca gostou do Bolsonaro, nunca. O MBL sempre encarou o Bolsonaro de forma estranha, no máximo tolerava que ele estivesse ali nos protestos, mas sempre, nunca subiu no carro de som principal, era sempre um carro de som lá pra trás, mas não tinha aquele negócio não, o MBL nunca gostou do Bolsonaro, essa é a verdade. Se eles chegaram a apoiar no segundo turno, provavelmente foi só na palavra, porque em termos de divisão de mundo, evidentemente já era muito diferente nesse caso. Eu lembro que houve até situação de, por exemplo, teve uma manifestação que o Bolsonaro saltou num carro de som, ou caiu num carro de som, um negócio assim, e o pessoal do MBL fez brincadeira com isso e coisa e tal, nunca teve essa ligação não, eles sempre foram mais ligados ao PSDB, embora, a verdade seja dita, eles dizem que não são ligados e coisa e tal, quando eu falo que são ligados ao PSDB é porque tem ideias muito parecidas. Ou seja, não estou dizendo que necessariamente eles são folha corrida do PSDB, a essa altura do campeonato eu não duvido mais de nada, mas que certamente tem ideias muito parecidas, tem. Essa ideia de você ter uma direita limpinha, uma direita que a esquerda não é zécle. O problema é que para ser uma direita que a esquerda não é zécle, você vai acabar tendo que adotar um monte de coisa da esquerda, e no final das contas acaba como um PSDB, uma centro-esquerda, não é uma direita, não tem jeito. Para ser direita tem que bater na esquerda mesmo, não tem alternativa. E os caras ficam adotando todos os pontos de vista da esquerda, realmente é complicado. Enfim, e ele coloca aqui mais adiante justamente, olha só algumas coisas aqui. Bolsonaro pegou o país com uma esquerda destruída pelo Lula, uma esquerda destruída, com o Lula preso, inelegível, impopular, um país propício que a direita ascendesse ao poder e ficasse lá por dois... Mentira. Quem tirou? Quem quebrou isso daí? É verdade, eu acho que o Lula ainda está assim, quem acha que o Lula tem chance na próxima eleição está tendo a visão errada. Neste momento não tem, a gente não sabe, ainda tem um monte de coisa para rolar daqui até lá, mas neste momento não tem chance. O Lula, quando começar a campanha, que o pessoal começar a lembrar da corrupção, ele não tem chance. Mas o fato é o seguinte, não foi o Bolsonaro que fez isso, quem fez isso foi o STF. E quem que seria que chegaria lá e que conseguiria fazer isso se o STF quisesse reabilitar o Lula? Não tem jeito, não tem alternativa. A única alternativa que eles estão propondo aqui no caso é justamente uma ruptura, né? Tirar o STF de lá, tirar aquele monte de deputado esquerdista de lá. Rodrigo Maia, esquerdista pra caramba. No final das contas, é isso daí. Não tem lógica nenhuma nessa observação de que a Bolsonaro reabilitou Lula. Não tem nada disso. E pior, eu digo que quem reabilitou Lula foi o PT, foi o PSDB e o MBL. E o Novo, com essa ideia de apoiar a pandemia. Essa coisa não existe. Esse troço não tem lógica nenhuma. A pessoa se dizer liberal, se dizer de direita, e aí ficar aquele, ah não, lockdown, fecha tudo. Não, cadê as vacinas? Meu Deus do céu, que lógica tem isso? Cadê a liberdade individual? Cadê a liberdade de empreendimento? Onde é que está a liberdade financeira nesse troço? Ah não, se tem uma doença, não pode ter nada disso. Pô, meu amigo, então quer dizer que você não é liberal, né? Pronto, porra, acorda, bota as coisas. Se dizer de uma corrente, você tem que colocar as coisas na ordem correta. É lógico que tudo é importante, tudo é lógico, tudo tem um encadeamento. Ah, a vida é importante, a saúde é importante, é importante. A questão é, o que é mais importante pra você? Se o mais importante pra você é o bem-estar social, meu amigo, você é um socialista. Pronto, não tem essa. Acabou, é esquerda. Não tem o que dizer. Não é o que eu falo. O MBL, o Novo e o PSDB estão exatamente ali no mesmo pontinho ali da centro-esquerda brasileira. Com honrosas exceções dentro do Novo, tá? Tem alguns deputados do Novo, alguns governadores do Novo, algumas pessoas do Novo que eu tenho um respeito enorme porque eles têm posição diferente do partido. Quando eu falo Novo, eu falo principalmente Amoedo e a turminha do Amoedo ali. O pessoal ficou nesse negócio. No momento que você começa a colocar, relativizar a liberdade, ah, não, liberdade é importante mais. Pronto, acabou. Acabou, você não é liberal mais. Tu virou esquerda, virou socialista. Tu tá colocando... A questão toda é a ordem que você coloca. O que eu falo é, saúde é importante, mas liberdade é mais. Liberdade é que é importante. Enfim. Aí ele coloca aqui, negligência criminosa com a vacinação. Cara, para com isso, ninguém cola com esse troço, cara, não tinha vacina no passado. Esse pessoal fica querendo insistir nessa coisa de que, ah, se ele tivesse assinado o contrato antes, teria não sei o que lá. Não tem, não tinha vacina no passado. A vacina só começou a chegar em janeiro. Ah, teria chegado 15 dias antes. 15 dias antes, pode ser. E aí, que diferença que faria 15 dias na vacinação? Não faz diferença nenhuma no final das contas. Ah, tem uns 450... Olha só, o discurso do cara é o discurso da esquerda. É o discurso dele. Repara como. Para ser uma direita limpinha, para ser uma direita que merece algum elogio da esquerda, o cara se vende, fica de quatro. Pronto. É isso daí. Não, vamos ficar aqui. O social é que é importante, não sei o que lá. Enfim. O discurso teve isso. O Caio Coppola também é bastante governista. Ele defendeu muito o Bolsonaro. Além do que eu faria, eu defendo o Bolsonaro na questão da pandemia. Eu acho que ele adotou a medida correta na questão da pandemia, mas eu critico muito o Bolsonaro na questão econômica. Eu acho que ele está devendo muito. Essa parte de infraestrutura, de não que fez isso, fez aquilo, cara, a minha opinião sobre isso é, governo, quanto menos fizer, melhor. Toda vez que o governo está investindo, fazendo estrada, fazendo isso, fazendo aquilo, na verdade, ele está queimando o dinheiro do povo em coisas que você não necessariamente são a melhor coisa para o povo. O governo sempre escolhe mal. Quem escolhe bem é mercado. Deixa o mercado resolver. Então, para mim, esse negócio de infraestrutura não afeta em nada, não ajuda nem atrapalha nada. O problema todo é a questão econômica. E na questão econômica, o governo Bolsonaro está realmente muito mal. Essa é a crítica que eu tenho ao governo Bolsonaro. Agora, ela é contrabalançada de forma excelente pela questão da pandemia. Porque é uma coisa essencial. Eu não entendo como tem libertário que bota liberdade em segundo lugar. Não existe isso, gente. Pelo amor de Deus. A saúde é importante. Saúde é importante mais. Não é liberdade é importante mais. A saúde tem que estar em segundo lugar. A saúde tem que ser o mais da coisa e o que você vai tirar depois. Liberdade é, sim, mais importante que saúde. Mais importante que vida. Não tenha dúvida. Bom, aí colocou aqui as reformas e coisa e tal. E aí fica aquele negócio. Fica a briga do pessoal lá. Ah, não, mas podia ter anunciado não sei o que lá. E não sei o que lá. Podia ter feito não sei o que lá. Esse tipo de coisa é uma besteira muito grande. Esse preciosismo. Esse preciosismo aqui do que? Prefiro perder com os meus valores do que ganhar me vendendo. A questão toda é a seguinte. É justamente esse conceito de ganhar e perder. Ou seja, mostra claramente que é uma briga pessoal dele. Ele está querendo alguma coisa, com os valores dele, coisa e tal. Não está necessariamente preocupado com o país. Não tem nada de errado nisso. É o interesse dele. É sempre o interesse da pessoa. Nunca, ninguém, nenhum político está preocupado com o país. É sempre o interesse deles. Mas aqui deixa claro por que isso aqui é uma besteira. Ele está se agarrando nesse preciosismo, nessa ideia de direita limpinha. Ele com o amoedo e não sei o que lá. E o gentile e não sei o que lá. E, meu amigo, vão morrer afundados nisso daí. Porque política, infelizmente, é todo mundo sujando todo mundo. Se você tentar ficar... É aquela história. Tentar agradar todo mundo... Não, como é a frase? A frase correta é... Eu não sei o segredo do sucesso. Mas o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https.uncap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.